Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Você conhece o subjuntivo do inglês? O subjuntivo é usado para enfatizar urgência ou importância. Exemplos. It is important that you try to study often. É importante que você tente estudar com frequência. It is important that he try to study often. É importante que ele tente estudar com frequência. Veja, aqui falamos he try e não he tries, porque o verbo try está no subjuntivo e não no presente simples. Agora, escute e repite. Dr. Smith asked that Mark submit his research paper before the end of the month. O Dr. Smith pediu para que Mark envie o seu trabalho de pesquisa antes do final do mês. The teacher insists that her student be on time. O professor insiste para que seus alunos sejam pontuais. It is crucial that you be there before Tom arrives. É fundamental que você esteja lá antes do Tom chegar. It is important that she attend the meeting. É importante que ela participe da reunião. It is recommended that he take a gallon of water with him. Recomenda-se que ele leve um galão de água. It was suggested that he wait until next morning. Sugeriu-se que ele espere até a manhã seguinte. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês para aulas particulares de inglês por Skype. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class! E aí